Disparo contra o sol, sol forte, sou por acaso Minha metralhadora cheia de mágoas Eu sou um cara Caçado de correr na direção contrária Sem pódio de chegada ao peixe de namorada Eu sou mais um cara Mas se pensas que estou derrotado Quero que sepas que me la sigo jogando Porque o tempo, o tempo não para Uns dias sim, outros não Estou sobrevivendo sem um rasguinho Por a caridade de quem me detesta A tua piscina está cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Vejo um museu de grandes novedades E o tempo não para Não para Não para Eu vejo o futuro repetir o passado Vejo um museu de grandes novedades E o tempo não para Não para Não para Não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o tempo não para Eu vejo o tempo não para Realmente são incríveis intérpretes Não somente cantam bem Que isso Há muita gente que canta bem Sino que le ponen Isso que faz falta Para transmitir uma canção como esta Que é um clásico Mas que é uma canção que diz coisas bem duras E vocês estivam Tremendas a altura da canção Com uma interpretação Com uma interpretação Increíble Assim que Não sei o que dizer Se me acompanham Se me ajudam Mis companheiros Lucas te vai ajudar Estaria bom Eu acho que ele sim Estaria boníssimo Gracias, gracias Este Val Não sei o que dizer Não é impressionante A actitude Mas de as duas Com a mesma Cuota de energia Bem Nadie Opacando a nadie Sumando a interpretação E por favor Que vozes Que afinación Tudo Foi fantástico Foi a melhor maneira De arrancar as batallas Sem dúvidas Me parece que Todos estamos disfrutando E só uma pessoa Deve estar Extraordinariamente Preocupada E tem razões De sobra Para estarlo assim Porque realmente O de vocês foi Sensacional Fuerte Intenso Tremenda Interpretação Felicitaciones A verdade Que não te ajudou Não, não me ajudou nada Mas vamos a buscar Ajuda Em Agustín No, bueno Vale Já te vou dizendo Sinto que Tienen voz Para rato Que quizás A canção por momentos A pudo limitar Um pouco Quando se ia para arriba Se sentia Como que Aí havia Todavia Uma carretera Gigante De todas as Quantidades De coisas Que podemos fazer Así que Sea quem seja Que se quede Obviamente Me pone feliz Que todavía Tengamos coisas Para poder Escuchar E para poder Experimentar Que acá Todavia Ni siquiera vimos Si te tenho Que dar Un consejo Eu ouviria Lo que diz Axel Porque sei Que ele é Mejor A ver Si, claro Que si Bueno Buenas noches Felicitas Selenna Analia Impresionante El poder De ambas En sus voces Me gustou Muito Como usaron Su voz Para ir para arriba Para abajo Repartieron La canción De una manera Muy equitativa Lo cual También Hace que Las dos Se puedan Lucir De manera Pareja Difícil Difícil Vale elegir Porque Fue Espectacular La verdad Felicito Muy buena Muy buena Chicas Hermosas Como decía Como decía Recién Selenna Ellas tienen Muy buena Química Y eso hace Que se potencien Las dos Que cada una Individualmente Pueda lucirse Mucho Porque al llevarse Tan tan bien Es Es Como que Les da La energía Justa Para esta Canción Y para este Tema Viste que A veces Te toman Los temas Que te tocan Y sin embargo Ellas estuvieron En el equilibrio Justo Chicas Muchas gracias Primero Gracias a las dos Por haberse Prestado A tantos Ensayos A tantos Cambios A tantas Cosas Que quisieron Que hoy Se lucieran Tanto Como Como lo hicieron Bueno Bueno ¿Por qué Hablé tanto? Porque ahora Bueno Las dos Son increíbles Cantantes Bueno Sí No hay robos Encima Sigue En el Team Valeria Serena Franc Explorer Oh Don't even care If anything I need Like I can Drive Don't Even dormir trong Ever Tu ti 敞